Esse é o Coelho, o personagem principal do nosso vídeo, onde vamos aprender sobre finanças e o mundo dos negócios. O nosso personagem tem um grande sonho, que é montar o seu próprio negócio vendendo brigadeiros. Para isso, ele vai montar uma barraca em um local estratégico para vender os seus doces. Mas para começar o empreendimento, ele precisa de algo essencial para qualquer negócio, capital. Ou seja, o dinheiro necessário para comprar os ingredientes, montar a barraca e cobrir todas as suas despesas iniciais. Sem esse dinheiro, o Coelho não consegue iniciar o seu empreendimento. Ele já tem mil reais guardados, mas ele fez as contas e precisa de dois mil para começar. Então ele conversa com um amigo que acredita na sua ideia, já provou seus brigadeiros e decide investir 750 como um sócio. Mesmo assim, faltam 250. Para completar o valor, o Coelho decide pegar o empréstimo no banco, com juros de 10% ao ano, que ele vai pagar daqui um ano. Agora sim, com os dois mil em mãos, o Coelho está pronto para começar o seu empreendimento de brigadeiros. Com o capital inicial garantido, ele resolve sentar e fazer uma lista de tudo o que ele precisa. Comprar a barraca, os ingredientes, anunciar os brigadeiros, organizar os pagamentos, definir os preços e, claro, prestar contas ao sócio. É, Coelho, parece que você precisa conhecer melhor a situação financeira do seu negócio. Para isso, você precisa montar o seu balanço patrimonial. Elaborando o primeiro balanço do negócio do Coelho, nós vamos ter um ativo formado pela conta caixa de 2 mil, um passivo formado pelo empréstimo de 250 e um patrimônio líquido de 1.750, formado pela conta capital social, que representa tudo o que os sócios investiram. Esse balanço é feito porque todo empreendedor precisa entender claramente onde está o dinheiro da empresa e de onde ele veio. Ao separar o que é dele e o que é do sócio e o que ele deve de empréstimos, o Coelho consegue ter uma visão mais clara de como o negócio está financeiramente. Perceba que para ter os 2 mil reais em caixa nesse momento, foi necessário um financiamento. O dinheiro veio de algum lugar. Como vimos, veio 250 de um empréstimo que vai ser pago no futuro e 1.750 dos próprios sócios que injetaram no negócio. Quando a gente olha para esses dois grupos, o passivo e o patrimônio líquido, existe uma grande diferença dessas origens de dinheiro. O dinheiro que veio do empréstimo vai ser pago em uma data definida. Ele tem prazo e tem um custo, que é o juros que foi acordado. Já o dinheiro dos sócios não tem um prazo para ser resgatado e ele vai ser remunerado de acordo com o crescimento do negócio. Voltando para a nossa história, está na hora de começar a fazer as aquisições. Com os 2 mil que tinha em caixa, o Coelho resolveu comprar uma barraca por mil reais. Ele também gastou 500 reais em estoques, como leite condensado, chocolate em pó e granulado. Vamos dar uma olhada como fica o balanço patrimonial após essas aquisições. O lado do passivo e patrimônio líquido não muda, mas os ativos da empresa sim. O saldo de caixa, que era 2 mil, agora é 500 reais, pois ele transformou o dinheiro em 500 reais em estoque e mil reais em uma barraca. Esse é o balanço inicial antes de começar a operar. Tudo pronto? Podemos começar a faturar vendendo brigadeiros. Vamos fazer algumas premissas de como esse negócio vai rodar no seu primeiro ano. Com os 500 reais de estoque, ele vai produzir 500 brigadeiros. Ou seja, o custo de cada brigadeiro é 1 real. O preço de venda é 2 reais. Em seu primeiro ano, o Coelho conseguiu vender todos os 500 brigadeiros produzidos. Como ele vende à vista, o dinheiro das vendas foi direto para o caixa. A barraca comprada não vai durar para sempre. Ela vai depreciar com o tempo. A estimativa é que ela dure 5 anos. Portanto, a cada ano, ela perde 20% do seu valor. Ao final do primeiro ano, o empréstimo de 250 foi pago, com juros em corridos de 10%, que totaliza 25 reais. Para ajudar com as vendas, o Coelho contratou uma mão de obra que custou 300 reais nos 12 meses. Baseado nessas premissas, vamos dar uma olhada em como ficou o resultado do primeiro ano do negócio. A DRE vai mostrar as receitas e despesas da empresa ao longo do ano. O objetivo é entender como ficou o resultado final das operações. Em seu primeiro ano, o Coelho teve uma receita de mil, referente aos 500 brigadeiros vendidos a 2 reais cada um. O custo dos brigadeiros foi de 500, que é referente ao quanto custou o estoque adquirido para elaborar os brigadeiros. Assim, chegamos num lucro bruto de 500, ou seja, uma margem bruta de 50%. A cada um real vendido, 50 centavos ficam com o Coelho antes de deduzir as outras despesas. Nós temos ainda despesas com salários, que totalizam 300 reais, o que nos dá um lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização de 200. Aqui estamos falando do EBITDA. Seguindo na DRE, nós temos despesas com depreciação, referentes à contabilização do desgaste da barraca no período, e despesas financeiras oriundas do empréstimo adquirido. Nós chegamos a um resultado antes dos impostos de menos 25. Como não teve lucro, não vai ter imposto de renda, e o resultado líquido do primeiro ano de operações foi um prejuízo de 25 reais. Vamos dar uma olhada em como fica o balanço patrimonial após a apuração do resultado. O prejuízo de menos 25 vai ser incorporado ao balanço dentro do patrimônio líquido, na conta Prejuízos Acumulados. O capital social não mudou, continua sendo 1.750, que foi a grana investida pelos sócios na abertura do negócio. Os empréstimos foram pagos, portanto a conta empréstimos é zerada. O imobilizado, que corresponde à barraca que foi adquirida por mil, é deduzido por uma conta chamada depreciação de menos 200. O estoque foi todo vendido, zerando a conta de estoque, e o caixa teve a seguinte movimentação. Partimos de um saldo inicial de 500, houve um ingresso de mil reais, referente às vendas feitas que foram recebidas à vista. Na conta, tivemos uma saída de caixa de 275, referente ao pagamento de empréstimos mais os juros incorridos. E tivemos o pagamento de salários da mão de obra utilizada, de menos 300, o que nos dá um saldo final de 925. Depois do primeiro ano de operações, com o resultado em mãos, vamos ver como cada personagem reage aos números. O banco, que emprestou o capital na abertura do negócio, é indiferente ao prejuízo do período, porque o seu interesse era receber o que foi contratado, os 10% de juros anuais e o pagamento do empréstimo realizado. Ele não tem mais relação com o negócio. O investidor, que acreditou na ideia dos brigadeiros, está um pouco preocupado, pois nesse primeiro ano não houve lucro, não haverá dividendos e ele teria ganho mais se tivesse colocado seu dinheiro em uma renda fixa. Já o dono do negócio, que tem a maior parte do capital investido, sabe que um ano de operação é muito pouco para medir o sucesso de um empreendimento. Ele está mais interessado nos números da operação e na história que eles contam, do que na última linha da DRE. Então, vamos analisar os números. Dá pra ver que o produto fez sucesso. Afinal, o estoque no balanço patrimonial está zerado. Existe uma demanda pela oferta de brigadeiros. Talvez seja possível aumentar o preço dos brigadeiros e ver se essa demanda continua. A despesa financeira gerada pelo empréstimo não vai mais aparecer nos próximos resultados. Afinal, ele já foi quitado. O custo dos brigadeiros depende do preço dos fornecedores. E como o coelho pretende continuar trabalhando com os mesmos, talvez seja possível negociar alguns descontos e reduzir seus custos. Dessa forma, ele decide continuar a sua operação fazendo alguns ajustes. Indo para o segundo ano, o coelho consegue vender 500 brigadeiros a R$ 2,00 cada um novamente. Mas agora, ele negocia com seus fornecedores uma redução nos custos, o que permite uma margem bruta maior. As despesas com salário se mantém em R$ 300,00, a depreciação se mantém em R$ 200,00 e a despesa financeira não existe mais, pois o empréstimo foi quitado. Dessa forma, nós chegamos a um lucro antes dos impostos de R$ 50,00, o que aplicando uma alíquota de 15% vai dar R$ 8,00 de imposto de renda, o que nos dá um lucro líquido no período de R$ 43,00. Incorporando esse lucro ao balanço patrimonial, nós temos que somar ao prejuízo acumulado anteriormente. Nós vamos ter um resultado acumulado de R$ 18,00. O capital social continua igual, a depreciação acumulada agora é de R$ 400,00, os R$ 200,00 anteriores foram somados aos R$ 200,00 do período, o imobilizado continua pelo seu valor de aquisição de R$ 1.000,00, o estoque foi completamente vendido, termina o período zerado, e o caixa do período é composto por saldo anterior, mais o valor das vendas, menos o custo, menos a despesa com salário, menos o imposto de renda pago. Dessa forma, nós vamos ter um ativo total de R$ 1.768,00 e um passivo mais patrimônio líquido de R$ 1.768,00, fechando assim o balanço patrimonial do segundo ano. Para o terceiro ano, o coelho decide mudar a sua estratégia, ele aumenta o preço dos brigadeiros em R$ 1.100,00, mantém todas as outras premissas constantes, o que lhe rende um lucro líquido de R$ 128,00, que incorporado ao balanço patrimonial, se acumula, aumentando o patrimônio líquido. A depreciação acumulada está em R$ 600,00 e o caixa final do período é de R$ 1.495,00. Para o quarto ano, o coelho decide utilizar parte desse caixa para adquirir mais uma barraca. Dessa forma, a receita agora é dobrada, pois toda a operação foi duplicada. Todas as outras premissas foram dobradas, o que lhe rende um lucro líquido de R$ 255,00 no período. No balanço patrimonial, dá para ver que o ativo total é de R$ 2.150,00 e o passivo mais PL R$ 2.150,00. A depreciação agora está em R$ 1.000,00. R$ 600,00 do acúmulo da primeira barraca, mais R$ 400,00 em virtude de duas depreciações das duas barracas. Para o quinto ano, o coelho decide ampliar ainda mais os seus negócios. Agora ele adquire mais uma barraca. Dessa forma, a receita é de R$ 3.300,00, o custo é de R$ 1.350,00, o que lhe dá um lucro líquido de R$ 383,00. Veja que ao criar a empresa, o coelho tinha aportado R$ 1.000,00 e o investidor R$ 750,00. Ou seja, uma participação para o coelho de 57% e 43% para o investidor. No quinto ano, o patrimônio líquido aumentou significativamente, devido ao resultado acumulado de anos e a decisão de não distribuir dividendos nesse período. O PL agora é de R$ 2.533,00, o que dá para o coelho uma fatia de R$ 1.444,00 e R$ 1.089,00 para o investidor. Um retorno acumulado em cinco anos de mais de 40% para cada um. Nesse momento, existem três opções para o que fazer com o negócio. Agora que a empresa está gerando lucro de forma consistente, os sócios podem decidir começar a pagar dividendos. Isso significa distribuir parte do lucro acumulado. Por um lado, os sócios recebem uma recompensa direta pelo sucesso do seu negócio. Por outro, a empresa teria menos recursos para reinvestir, comprando mais barracas e expandindo sua operação. Uma outra opção seria vender a empresa, enquanto ela está num bom momento. O negócio já está estabelecido e lucrativo e pode ser atraente para investidores maiores ou concorrentes que desejam entrar no mercado de brigadeiros. Fazendo isso, a venda geraria uma liquidez imediata para os sócios, porém, eles iriam perder o controle sobre a empresa e todo o seu possível crescimento futuro. A terceira opção disponível é expandir ainda mais o negócio de brigadeiros, crescendo e adquirindo novas barracas. Para isso, eles precisariam de mais capital. Eles podem repetir o processo de pegar empréstimos para se alavancar, pagando juros e assim financiar as suas operações. Uma outra opção é ir para a Bolsa de Valores e chamar novos sócios para participar do empreendimento. A ideia de ir para a Bolsa, abrir capital, realizar um IPO, Initial Public Offering, uma oferta pública inicial, parece um ótimo passo para uma pequena barraca se transformar numa potência nacional. Com esse capital, o Coelho poderia abrir diversas barracas em diferentes cidades, criar linhas de produtos diferentes, investir em tecnologia, criar um aplicativo para entregar brigadeiros e cogitar até uma expansão internacional. Mas para realizar o procedimento, é preciso de muita burocracia, contratar bancos de investimento, advogados, auditorias, consultorias, checar todos os números que contam a história da empresa e, é claro, dar um preço para todo o negócio, fazer o chamado valuation. O valuation é importante porque ele define o preço que os investidores vão pagar pelas ações. Antes de precificarmos as ações do Coelho, vamos dar uma olhada no balanço patrimonial ao final do quinto ano. Nós temos um ativo de R$ 2.533, um passivo de zero e um PL de R$ 2.533, formado pelo capital social de R$ 1.750 e resultados acumulados de R$ 783. Vamos dividir esse capital social em ações de R$ 1. Assim, o Coelho tem R$ 1.000 ações de R$ 1 e o investidor R$ 750 ações. Esse é o valor nominal das ações. Se dividirmos o patrimônio líquido de R$ 2.533 pelas R$ 1.750 ações, nós temos um valor patrimonial das ações de R$ 1,45. A ideia de fazer o IPO é emitir novas ações para vender no mercado. No total, serão emitidas 500 ações. Dessa forma, os sócios ainda mantêm o controle da companhia, embora sua participação fique reduzida. Para precificar as ações a serem emitidas, uma prática muito comum é comparar com os preços pagos por empresas do mesmo setor, já listadas no mercado. Vamos analisar três empresas e verificar os múltiplos preço-lucro, uma métrica muito utilizada para avaliar empresas. A empresa Doces do João, que possui mil ações, está cotada por R$ 5 no mercado. Isso dá um valor de mercado de R$ 5 mil. E o lucro da empresa foi de R$ 500. Portanto, o preço sobre lucro aqui é de R$ 10. O Lehman Brothers está sendo negociado no mercado por 12 vezes lucro. Já a empresa Pipoca Gourmet está sendo negociada por 11,75 vezes. Os sócios decidem utilizar 11,75 como base para emitir as suas ações. O total de ações que a empresa vai ter após as 500 emitidas é R$ 2.250. Considerando que o lucro do último ano foi R$ 383, nós podemos chegar a um valor por ação de R$ 2. Precificadas as ações e tendo demanda de compradores, o que acontece no dia do IPO é que o valor da venda das ações, no nosso caso R$ 1.000, vai para o caixa da empresa. No balanço patrimonial, o patrimônio líquido vai aumentar em R$ 1.000 e o caixa vai receber esses R$ 1.000 de aumento. As ações vão receber um código BRIG3, nesse caso, e passam a ser negociadas diariamente na Bolsa de Valores. Os investidores que compraram as ações no IPO podem vendê-las a outros interessados ou manter, esperando que a empresa continue crescendo e o preço de suas ações suba ainda mais. Nenhuma das compras ou vendas que ocorrem no dia a dia afetam as operações da empresa. O preço negociado após o IPO reflete o quanto os compradores e vendedores estão dispostos a negociar aquelas ações. Cada ação na Bolsa de Valores, assim como a empresa do Coelho, é um negócio. Muitas vezes elas não fazem um vídeo como esse, para explicar a trajetória e como elas chegaram lá. Mas você pode buscar entender por meio das demonstrações financeiras emitidas pelas empresas. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo a entender um pouco mais sobre como funciona o mundo dos negócios. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem te ajudar. Se você gostou, deixe seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço!